Cuidado até com a janela do seu carro aberta. Xalão Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez. Ontem, um criminoso fez uma coisa que muita gente nunca viu na vida. É, mas lembre-se, não há limites para a ação dos criminosos. Uma mulher grávida dentro do seu carro foi surpreendida por um criminoso que entrou pela janela do passageiro. Vou pôr a imagem aqui ao lado, enquanto estamos conversando sobre o caso. A mulher que estava parada no seu carro foi surpreendida por um criminoso que entrou pela janela aberta do seu carro. Lá dentro, ele a obrigou a dirigir até um canavial, numa rodovia próxima. E lá, longe de todo mundo, longe da vista de todos, ele começou a beijá-la, a acariciá-la, enfim, a atacá-la. Em dado momento, também exigiu que essa mulher entrasse em contato com a sua patroa para que pagasse o valor de um resgate de R$ 400. Foi então que essa mulher sentiu a oportunidade e abriu a porta e saiu correndo no meio do canavial que estava próximo a uma rodovia. E lá, uma pessoa que estava passando a socorreu. O criminoso, assustado, pegou o carro e tentou fugir. E capotou o carro e, em seguida, foi preso. Infelizmente, ele não sofreu nada. Capotou o carro e não sofreu nada, infelizmente. Mas, pelo menos, foi preso e vai comer agora aí as nossas custas, as custas do meio do seu trabalho, com o dinheiro dos impostos. Por que eu estou trazendo esse caso para você? Para estudarmos um pouco mais sobre segurança e defesa pessoal. Entenda que não há limites para a ação de um criminoso. Infelizmente, no Brasil, temos que esperar a ação vindo de qualquer lugar. Às vezes, você está parado no seu carro e acha que só travar a porta é suficiente. Não é. Até mesmo um simples vidro aberto pode ser, literalmente, a janela de oportunidade para um canalho como esse. Entenda que o criminoso também não tem pudor algum. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser idoso, Pode ser uma grávida, como nesse caso. Entenda também que o criminoso sempre vai tentar te tirar de uma cena A para uma cena B. E, geralmente, nessa transição, você ficará ainda mais em desvantagem e ele muito mais seguro. Uma notícia importante. Esse criminoso também não estava armado. Os caras, muitas vezes, quando atacam dessa forma, não estão armados. Porque, se eles forem pegos logo ali na frente, eles alegam que não tem arma, que não tem tomada. Então, está ali mais uma reflexão para você, que não porta nenhum instrumento de defesa pessoal, como um simples canivete. Começar a pensar em aprender a usar uma lâmina, a usar objetos dia a dia como instrumento de defesa pessoal. Claro, além de técnicas de defesa pessoal. Só por curiosidade, eu vou deixar para vocês uma aula completa. Uma super aula de uma hora ensinando lâminas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, caso você queira aprender como usar uma lâmina para se defender. De graça. Meu presente para vocês que estão assistindo esse vídeo. Entenda também que, muitas vezes, você vai ter janelas de oportunidade para agir. Essa moça, felizmente, percebeu que o criminoso não estava armado. E, num momento de distração, ela abriu a porta e saiu correndo. Exatamente isso que eu recomendo que você faça. Se você tiver uma janela de oportunidade, e o criminoso quer te levar para uma situação pior, corra, bata o carro, enfim, faça alguma coisa, mas evite ao máximo que ele te leve de um ponto A para o ponto B, pois lá você terá muito menos chances. Lá, ela ainda deu muita sorte, na minha opinião, porque se o cara tivesse realmente segurado, amarrado, ela teria menos oportunidade de defesa. Talvez você deveria considerar em bater o carro. Bater o carro. E, se ele estava desarmado, talvez, frear o carro, abrir a porta e sair correndo no meio do trânsito, onde tinha muito mais pessoas observando. Então, infelizmente, essa é a realidade, esse é o retrato do país violento que vivemos. O país onde o criminoso não tem medo de punição, porque a punição é incerta e, muitas vezes, branda demais. Mais uma vez, vou deixar o link aqui do Cugilamos para vocês. Inscreva-se no canal e vencer, tá vira?